Fala meus queridos, tudo bom? Antes de começarmos o vídeo, quero falar aqui do que está patrocinando o vídeo de hoje, que é o jogo Dragon City. Esse é um jogo bem interessante mobile, bem acessível para todo mundo, porque ele está totalmente 100% disponível em português. E este jogo, você vai criar dragões e ao mesmo tempo você vai gerenciar ali a sua vila, o seu mapa. E é um jogo que tem centelhões de dragões, tem mais de mil tipos de dragões diferentes ali que você pode desbloquear. Cada semana vai entrando dragão novo e aí você usa esses dragões, você vai e cria, você choca o ovo desses dragões e vem dragões com designs totalmente diferenciados e bem interessantes. E você usa esses seus dragões, além de colecionar, você usa eles para batalhar no estilo de batalha por turno, que lembra muito um joguinho que muitos gostamos aqui. E é um jogo bem interessante, porque cada dragão você vai alimentando ele, ele vai evoluindo e ele muda de uma forma bem brusca a aparência, que fica um dragão realmente, você vai vendo que ele vai evoluindo, você ainda pode cruzar esses dragões e gerar outros tipos de dragões mais raros e diferentes. É um jogo bem legal, estou curtindo bastante de jogar, bem intuitivo. Se você quiser jogar, acessa o primeiro link na descrição para você baixar ele agora, é bem rápido e leve. E vambora para o vídeo. Existem jogos que são bem difíceis de você terminar. Existem jogos que são bem difíceis de você começar. Pois é, alguns jogos no início, eles simplesmente apresentam uma dificuldade um pouco mais acima, às vezes, que o resto todo do jogo, ou que é semelhante, às vezes, ao final do jogo. Algo que você já está bem avançado, que é normal você ter uma dificuldade a mais. Mas aqui, não. Aqui, simplesmente, esses jogos começam extremamente difíceis. Muitos jogadores até desistem, dependendo, porque é realmente complicado. E acaba que depois de um tempo, o jogo vai ficando mais facilitado, por incrível que pareça. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, se está aqui do lado, e vambora para o vídeo. Bem, eu lembro que na minha infância, eu era um cara que tinha desistido de zerar o Tomb Raider 3. Isso simplesmente porque ele era um jogo bem difícil. Talvez um dos jogos mais difíceis da franquia da Lara Croft. Pois é, naquela época de, né, tacholas triangulares e tal, esse jogo, ele veio de uma forma extremamente difícil. Parece que os jogos de Tomb Raider, eles ignoravam que viria jogadores novos para a franquia. Parece que eles iam do ponto de partidas que você já tinha que conhecer muito bem os jogos anteriores. Tanto que os levels iniciais do 3, principalmente, era algo insano, velho. Era algo coisa digno de level final dos jogos anteriores, sabe? Então, era muito difícil. Você tinha o Jungle, que era o level lá da floresta. E, cara, que level design horroroso aquilo ali. Eu lembro que eu ficava perdido porque era muito fácil de você se confundir com o cenário, né? E ainda ele tinha série de inimigos complicados. Tinha umas armadilhas ali para simplesmente dar insta-kill na Lara. Que era algo muito forçado, sabe? Sabe aqueles jogos que te forçam colocando umas armadilhas que é quase impossível escapar? Você meio que tem que decorar, às vezes. Pois é, era esse tipo de falecimento que tinha no jogo. Era algo bem forçado. Algo que eu achava que eu era o único. E depois que eu fui olhar na internet, eu vi que tinha um centelhão de gente falando Poxa, eu deixei de zerar naquela época que eu não consegui. Hoje eu estou tentando de novo. Ou muita gente que fala que zerou usando cheats no jogo. Ou simplesmente nem com isso, nem usando cheats, conseguiram terminar o jogo de tão complicado que era. E a fase inicial, a Jungle e algumas outras sequentes, eram realmente complicadas. Um level design ruim. Tinha umas partes escuras que dependendo, você não conseguia enxergar nada. E era muito fácil de perder com umas armadilhas muito complicadas. Muitos desistiam logo no primeiro nível. Era algo insano esse jogo, velho. Era um terror isso aqui. E lembrando de começos difíceis, temos Nioh 2. Nioh, eles são jogos que começam bem difíceis, mas o 2 foi que me deu a maior experiência nisso. Pelo menos foi o que eu mais senti com um começo bem zoeiro, sabe? O começo de Nioh 2, ele me deu, tipo, severas dores de cabeça. Ele tem inimigos e ocais gigantes logo no início, muito fortes. Eles têm já um nível de dificuldade, um level no cenário. E que se compara realmente com muitos níveis lá pro final do jogo. Então, tipo, ele não começa numa escadinha como muitos jogos, né? Ele já é um jogo difícil, mas ele não começa semi-difícil e vai ficando hardzão, não. Ele começa hardzão, fica fácil pra ficar difícil no final de novo. Então, o principal motivo pra mim da grande dificuldade inicial de Nioh era os chefes finais das duas primeiras fases. Que era o Eneha e aquela cobra lá, que acho que era Yatsu ou alguma coisa. Esses dois chefes me fizeram falecer muitas vezes. No início, eu não tinha muitas opções de ficar farmando facilmente, conseguindo bons itens. Então, eu levei severas tentativas pra passar do primeiro chefe. No segundo, essas tentativas diminuíram um pouco, mas ainda teve uma curvinha de dificuldade ali. E o cenário do segundo eu achava bem mais complicado. Só que aí, cara, depois desses dois primeiros chefes, parece que... Não sei se é porque você farmou tanto, ficou procurando itens, enfrentando aquelas pessoas que falecem no jogo. Que você pode lutar contra elas pra pegar item. Que você vai se tornando tão forte que o resto do jogo parece um passeio no parque. Porque depois do segundo chefe, eu simplesmente passava todos os chefes de primeira. Sem falecer uma vez sequer. Ia na primeira, tranquilaço. Até chegar pros chefes um pouco mais do final. Bem lá pro final mesmo, faltando uns 3, 4 chefes, foi um que eu me dei uma travadinha só. Então, no início, foi insano, cara. Foi muito falecimento ali meu. As fases eram um pouco mais difíceis, tinham alguns inimigos bem chatos. E os chefes te travavam. Pra depois daquilo ali, você passar o jogo tranquilaço. Era muito louco esse zigue-zague de dificuldade no começo. Pra depois ficar facinho, pra depois ficar difícil de novo de Nioh. É, muito louco. Mas se você lutar e passar dos dois primeiros mapas do jogo, o resto tá meio que garantido pra você. Até quase o final. Infinite Undiscovery. Esse jogo, ele veio lá pro 360. É um jogo que ficou meio que esquecidinho aí. Um jogo de RPG, um RPG de ação. Com combate até bem interessante. Porém, né? Esse jogo, ele tinha níveis de dificuldades. Onde você desbloqueava o mais difícil de todos, que era o Infinity. Que era basicamente a primeira parte do nome do jogo. E esse nível de dificuldade, ele era um negócio absurdo. Mas nem pelo nível todo de dificuldade em si. E sim pelo tutorial do jogo. É, você se travava logo no tutorial. E se você não tivesse um tipo de guia, ou vendo algum vídeo, você não passava, cara. Porque era o seguinte. No início desse jogo, no tutorial, você enfrenta dois guardinhas que você tá saindo ali da prisão. E aí, esses dois guardinhas, você enfrenta tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente até o difícil. Porque no modo Infinity, já não é tão tranquilo. O dano que você dá nesses guardas é ínfimo. E o dano que eles dão em você, que justamente, às vezes, são um dano duplo. Porque os dois atacam ao mesmo tempo. É o suficiente pra te derrotar, talvez, em poucas lapadas. É rapidinho, ele te derrota. O que, tipo, não dá. Basicamente, não tem como você enfrentar eles no mano a mano. Porque o dano que eles vão dar é muito maior do que o dano total que você vai conseguir dar. Então, você vai morrer primeiro. Não adianta. E aí, surgiram macetes de deixar um dos dois guardas preso atrás da cadeira. Sem ficar andando, correndo com eles ali. E tentar prender um pra lutar com só um desses guardas. E aí, você precisa usar o parry do jogo. Sim, você tem que ser bom no parry god. Você tem que acertar o parry no jogo. Pra poder conseguir dar o dano certo nele. Que senão, você acaba falecendo por um guarda mesmo. Porque também só um guarda é difícil. Sério, é o único jogo que eu vi, depois do Driver, que o tutorial te trava, sabe? Você fica preso no tutorial. E muita gente desistiu de jogar o modo mais difícil disso aqui. Justamente pela parte mais difícil do jogo, que é o tutorial. O resto vai ficando tranquilo. Porque você pode grindar. Você pode ficar farmando lá. O jogo vai te abrir essa possibilidade. O que você consegue superar um pouco mais os desafios do jogo. Mas no tutorial, você não pode. Você não tá livre pra fazer nada ainda, meu amigo. Então, você só aceita e chora. E pra finalizarmos, temos Bloodborne. Ele tem um comecinho bem mais dificultado, eu poderia dizer. Que os outros jogos sou. Primeiro que você começa tendo que ir lutar contra um lobisomem nos tabef, mané. Você tem que ir no tapinha, na mão mesmo. Óbvio que isso aqui é feito pra você falecer. Eu consegui, na sorte. Por incrível que pareça, na primeira vez, derrotar esse bicho aqui. Mas, em muitos casos, não. Ele é feito justamente pra você falecer e ir lá pro sonho do caçador. E aí vai ter início ali dos negocinhos e pra pra pipa. Ok, aí você consegue pegar sua arminha e jogar o jogo. Mas, né? Até você chegar ao primeiro chefe, você enfrenta muitas coisas. Tem partes que tem muito inimigo. Aquela parte da fogueira que junta uma horda de inimigos. É bem chato. Você tem série de lobisomens ainda pra enfrentar. Então, é uma parte do jogo que você falece muito no começo. E o pior de tudo é que você não tem progressão. Diferente, por exemplo, quando eu joguei Dark Souls 1 a primeira vez. Eu ficava falecendo. Eu ficava lá no início da fase. Batendo nas caveirinhas, né? Nos inimigos. Farmando e upando o meu personagem. Só que no Bloodborne, você não pode fazer isso até você encontrar o primeiro chefe. Isso porque antes de você ir pro primeiro chefe. Você não consegue upar o seu personagem. Porque a boneca, ela fica desativada. Você precisa, pelo menos, ver o primeiro chefe. Pra você ganhar um insight, um conhecimento. E aí, quando você for pro sonho do caçador. Você vai poder upar o seu personagem. Então, você vai no cru, velho. Você não tem jeito. Você não tem como ficar forte no início do jogo. Pra você passar os primeiros obstáculos ali. Então, acaba sendo um começo bem difícil. Pra quem nunca jogou um jogo Souls, principalmente. Até porque o Bloodborne, você não tem defesa. É muito mais na esquiva. Cara, pra quem não jogou um jogo Souls. Muita gente já abandona o Bloodborne no começo. E eu lembro disso. Porque na época ele ficou de graça na Plus. Era o que eu mais via na internet. Era meio engraçado e triste. Porque é uma história muito boa pra aproveitar. Mas muita gente abandonava. Porque o começo era tenso, velho. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixar aqui o seu like e contribuir pro canal. E lembrando. Acesse aí o link pra você conferir. O joguito maravilhoso do Dragon City. Então, é nóis. Beijo, popô. Abraços. E fui. E fui.